Palanque do 48 ao 60, vestidos de festa e olha, o bicho você sabe que é moda agora no inverno também. Olha aqui com estampa de cobra, uma certa transparência, aquela sensualidade realmente nos modelos do 48 ao 60, todo mundo procura. Todo mundo, ó, e uma moda bem jovem, né? Uma moda jovem, bonita, moderna, elegante, olha, os tons terra chegaram aqui também, você vai encontrar o verde oliva, tudo aquilo que você viu nos grandes desfiles do 48 ao 60. Vamos lá, olha só, esse casaquinho tá muito quentinho, muito bonito, fazendo um conjunto bem legal com essa calça jeans com lycra. Isso, várias lavagens, tá 39 reais do 48 ao 60. Gente, olha esse preço, essa blusa também tá muito bonita, é um crepe jojete? Crepe jojete e a manga boca de sino. Olha só o detalhe, que graça, linda, Mônica. Bem moderna, também 39 reais. 39 reais, e não podia faltar aqui a blusinha 3 quartos que faz às vezes no inverno na meia estação. Claro, a manga 3 quartos estourou na estação e a gente vem aqui em várias cores por 29 reais. 29 reais, olha só, aquela ali no fundo também tá uma graça com detalhes aqui de tigre, né, Mônica? Essa está 29 reais, é a promoção da semana. Promoção. Agora, olha, os náuticos que você procura sempre em todas as estações, chegou agora um casaco mais quentinho aqui também. Esse conjunto todo pintado à mão, dá uma olhada, olha o detalhe nas costas também, com a mesma pintura, você encontra pra uma festa, pra trabalhar, tem esse conjunto muito elegante, os terninhos em verde oliva, conjunto de festa. E olha só, estampa de cobra, tem que estar aqui, claro, na palanque. Novidade aqui, então venha conhecer a coleção pessoalmente, segunda a sábado das 9 às 18, aos domingos das 10 às 15, quem compra durante a semana? 4 vezes sem juros, no domingo 5 vezes é para você cliente shop tour. Alfredo Pujol, 157, o telefone pra gente. 69 79 21 76. Tu e o ti, 2390? 293 4523. Falanque do 48 ao 60. Esperando por você, venha porque a moda está elegante. Venha.